Se Alguém Disser O samba pode ser feito de céu e de mar O samba bom é aquele que o povo canta De fome basta na vida o que o povo já tem Por que eles fazerem cantar isto também Mas é que é tempo de ser diferente E esta gente não quer mais saber De amor Falar de terra na areia do arco a dor Quem pelo pobre na vida não faz um favor Falar de morro morando de frente pro mar Não vai fazer ninguém melhorar Mas é que é tempo de ser diferente E esta gente não quer mais saber De amor Falar de terra na areia do arco a dor Quem pelo pobre na vida não faz um favor Falar de morro morando de frente pro mar Não vai fazer ninguém melhorar Não vai fazer ninguém melhorar Falar de terra na areia do arco a dor Quem pelo pobre na vida não faz um favor Falar de terra na areia do arco a dor